Vocês estão curtindo o terror de espírito sangue? É o Zagão da Picanói Oh, falem bem, eu falem mal Mas falem de mim Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din Oh, falem bem, eu falem mal Mas falem de mim Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din Quem entra na minha missa é desbens O Zagão de maceta tão bem E é por isso que ela vem, meu bem Ela sabe que nóis é o trem Que nóis é da tropa do mantém E é por isso que elas vêm O Zagão passa sufocou com nóis toda hora Nós é o crime organizado de vitória Quatro capangamado dentro do Corolla Fazendo a minha escota Podem buscar uma Glock da Nova A nossa ronda vai ser de pistola Hoje tivemos uma grande vitória Alemão, por que tu chora? A vida do crime é uma escola Nóis não ensina ideia à toa Pica na mira que nóis de capó E vejo osso nóis de capó Falem bem ou falem mal Mas falem de mim Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din Ou falem bem ou falem mal Mas falem de mim Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din Ou falem bem ou falem mal Mas falem de mim Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din Que eu tô de nadeira e com bolso cheio do din-din De cordão, de ouro e de crocada da pitada O bigodinho vai na trena Ela me vem jogar na minha cara Sabe que nóis é bandido, traga Se eu vou tirar sua roupa Depois que eu te deixar low É de boot da asa, mas É nóis que faz o voo Cê vem quieta toda a noite As vezes tão distante Whisky com gelo de coca e skunk Ela rebola o carburo na blanche Prata na base só pra fuder Ela quer sentar só pros faixas pretas Usa melisse e galpê de preto Bag da farm batom vermelho O melhor da vida cê vai encontrar na minha cama Depois que ela bebe só fica pensando em transe O melhor da vida cê vai encontrar na minha cama Depois que ela bebe só fica pensando em transe Ela não vai me querer Eu todo de lá costada De cordão, de ouro e de crocada da pitada O bigodinho vai na trena Ela me vem jogar na minha cara Sabe que nóis é bandido, tralha Ela brota na base pra fuder Quer andar na minha xre Sabe que o zangão te dá prazer Como que ela não vai me querer? No escurinho do vidro eu fume Faço tua bunda subir e descer Sem onde fica o seu ponto G Como que ela não vai me querer? Como que ela não vai me querer? Eu todo de lá costada De cordão, de ouro e de crocada da pitada O bigodinho vai na trena Ela me vem jogar na minha cara Sabe que nóis é bandido, tralha Tô dentro da favela fumando um balão A app nos crime é a melhor gestão Menorzinho de doze ano carregando o beco do águia trovão Viver na vida do crime na escola que não fuma vacilão Entrou no carro, bicho é só perseguição Paquizinho dos cria lá nos alemão Presta na mira dos anga que nóis é que a foda e te deixa no chão Nóis vai te deixar de ser a porra Uma complexão Tô de rolê que essa gata nasceu Fumando maconha dentro do Subaru Balão no cálculo com a ch-dry fit E o bolso lotado só com nota azul Tentou ser eu e falhou na conduta Camisa 10 da seleção num banco Muito ocupado pra gente frustrada Que nunca fez nada e quer falar do corre A RPM bolsa de valor Viver que a Gucci vai ganhar vilão Quero ser rico pra sentir sabor Eu não me importo de virar o vilão Herói do beco morreu já trocou Pente alongado só de proteção Quem me protege não dorme e avisa Quem tá do meu lado de vacilação Tô dentro da favela fumando balão A app no escliver é a melhor gestão Nela gente tá de ano carregando pico de acatrovão Viver na vida do crime na escola que não forma vacilão Tô dentro da favela fumando balão A app no escliver é a melhor gestão Menorzinho de doze ano carregando o beco do águia trovão Viver na vida do crime na escola que não forma vacilão Entrou no carro bicho é sua perseguição Partizinho dos criá-la nos alemão Presta na beira do sangra que é nó de cá foda e te deixa no chão Nó vai te deixar de ser a foda Mó complexo Mó complexo Sua filha bruta pra sentar Tão velho Tão bicha Sua filha bruta pra sentar Sua filha bruta pra sentar Pro trem Olha o pretinho da lancha passando na sua rua Trajagem de Nike mantendo a postura De carro o bicho nós é piloto de fuga A dor ou solta Fé nas malucas Santa Você pensa que ela é samba Tem que ver ela na cama Fumando e sentando na onda do PEG fazendo Prara-pã-ti-pã-pã-pa Prara-pã-ti-pã-pã Prara-pã-ti-pã-pã Vai me ver no baile Esperrando lança Olhos em mãozinha que nunca seria ninguém O preço do cachê já tá valendo uma x-treme Jovem na tarde cem Dentro da Mercedes-Benz Mas é por isso que elas vêm Falar que todos os meus sonhos nunca seria possível Quer namorar com a tua filha é inadmissível Hoje você viaja nessa vida que eu vivo A vida de rico Então, bicha Sua filha é bruta pra se errar Sua filha é bruta pra se errar Então, bicha Sua filha é bruta pra se errar Sua filha é bruta pra se errar No trem Então, bicha Então, bicha Olha essa morena do bundão grandão Me apaixonei no rebolado dela Nós dois das cem por hora na contramão Dentro do carro o bicho que ela se revela E ela vem Toda produzida Marquinha de fita Pequenida Maria E a guicha no fidenta Ou na pequenita Pira dançarina Fazendo dancinha sensual Vem do RJ mesmo Joga pros crê Que é do movimento Mulher dos alemão Deu mole, eu tô comendo Coração bandido Não tem sentimento Sem sentimento Eu tô na base pra transar na onda Muito skunk Tubo de lança Tô realizando meus sonhos de infância Hoje a noite é uma criança Nós transando a onda da Mary Juan Bibão Tudo conhecido pelo aspirante Olha essa morena do bundão grandão Me apaixonei no rebolado dela Nós dois das cem por hora na contramão Dentro do carro o bicho que ela se revela E ela vem Toda produzida Marquinha de fita Pequenida Maria E a guicha no fidenta Ou na pequenita Pira dançarina Fazendo dancinha sensual Hoje o desfilo de ronda Com mais de um milhão na conta Nós tá surfando na pista Nossa tropa tira onda Nossa tropa tira onda Uma quadrada na cintura Minha vida é uma loucura Invejoso não atura Nossa essência é pura Nossa essência é pura De nave Com os aliados Tomo de bosca E aí ligo o som alto De nave Que eu vou de voar Sou menor pra voar Troca é vida luta Olha essa morena Com o bundão grandão Minha paixonei no rebolado dela As dois dansem por hora na contramão Dentro do carro o bicho que ela se revela E ela vem Toda produzida Marquinha de fita Pequenida Maria E aguixar no fidenta Ou no pequenita Beira dançariana Fazendo dancinha sem suar Fazendo dancinha sem suar Fazendo dancinha sem suar Fazendo dancinha sem suar Parabéns Pra não Como que elaika Turma do carro o bicho que ela diz Pra não Ponha Arquinha de fita Fazendo dancinha sem suar